Ao presidente da Câmara Municipal, o meu amigo pessoal, o vereador Catulé, ao vereador Mário Assunção, ao vereador Gladysson, repórter polícia que está aqui também e mostra aqui hoje a importância que tem a educação no nosso aspecto de visão. É tão importante que hoje tem dois secretários de Estado aqui. Aqui, secretário de Estado, de Turismo do Estado, Catulé Júnior, e secretário da Agricultura Familiar, Júlio César, o presidente da AGEP também está aqui. Então isso mostra a importância que tem essas obras que estamos inaugurando. Podia muito bem somente entregar a comunidade, talvez nem necessário fosse aqui. A nossa vinda dá só essa demonstração de compromisso que temos com a educação. Entregarmos no aniversário da cidade 32 escolas construídas, reformadas e ampliadas, não é para qualquer governo. Mas é para aquele governo que acredita e que tem a certeza que a educação é o único caminho de ter sucesso na vida. Porque se com ela está difícil, sem ela está praticamente impossível. E nós entendemos dessa forma. E colaboro com aqui umas palavras do vereador Catulé, quando disse que aqui nem escola era. Verador Genival Motopessa também está aqui, né? Ah, desculpa, está aqui o vereador Genival Motopessa. Realmente aqui nem escola era. E triste, principalmente para vocês que moravam aqui, que nem banheiro, Júlio, essa escola tinha. Nem banheiro aqui se tinha. As crianças eram precisas de sair do fundo da escola e utilizar, como diz a mata, para fazer suas necessidades. E isso o nosso governo não admite. O nosso governo não permite. É por isso que estamos entregando essas 32 escolas. E ontem estivemos no povoado do sítio, quando entregamos uma grande ampliação de uma grande escola, de um grande povoado. E independente do tamanho do povoado, hoje nós demonstramos a nossa preocupação com a educação. Estamos aqui, abraçando cada um, entregando uma grande obra. A quem te agradece, a doutora Mouti, que está aqui conosco, que o privilégio é nosso, quando a senhora empresta o nome do seu pai, para que nós possamos estampá-lo aqui, como peça importante, e fazendo parte da história desse município. Nós é que agradecemos a importância que teve ele, que pessoas como ele têm que ser lembradas sempre no nosso município. Mas também agradeço aqui a presença de nosso deputado, deputado incansado, incansável, Zé Gentil, como também agradeço a esposa do deputado Adelmo Soares, que está aqui conosco, que não pôde, que está em outros compromissos, mas que amanhã estará conosco. Nós só queremos apresentar o que é melhor. E aqui vale se ressaltar que, embora estejamos entregando todas essas obras, as obras pagas, nós estamos com a Folhas em dias. Amanhã ainda vamos entregar grande obra no município de Caxias, e eu digo, não reforma de um hospital, mas a construção de um novo hospital municipal, que quando somar com a área existente, é o maior hospital municipal de todo o estado do Maranhão. Com os melhores equipamentos possíveis, nós pensamos sim na educação, mas pensamos também na saúde pública. Nós podemos oferecer, como é aqui no povoado Nazaré do Bruno, próximo a vocês, aqui um posto de saúde, uma UBS de qualidade, com o médico presente, com o dentista presente, com a enfermeira presente, com o assistente social presente. Nós estamos trabalhando, porque o vereador Catuleco cobra, para que as coisas possam acontecer. E é importante essa cobrança, porque eu fui vereador 20 anos, e eu entendo que o vereador é a peça mais importante política nesse país, porque é quem escuta a população, é quem leva ao prefeito a necessidade de uma população. E eu estou lá para ser cobrado. Quando eu me dediquei e disse que eu poderia ser prefeito, antes eu estudei, quando eu fui vereador. Eu aprendi, eu conheci, e vindo para cá, como vereador, várias vezes, eu estive com o vereador Catule, no mesmo palanque, pedindo o mesmo voto, disputando a mesma eleição. Mas, acima de tudo, com respeito um para com o outro. Porque eu entendo que o trabalho dele merece ser respeitado. Como eu entendo com o trabalho do Mário Assunção, do Genival Motopeça, do Repórter Polícia, e de todos os vereadores. A prova disso, é que hoje, e ontem, eu convidei até os vereadores de oposição, para que viessem ver as obras que estamos fazendo. Para que amanhã não jogasse pedra nas obras que fazemos. mas sim, para mostrar o que nós encontramos, e o que nós estamos entregando à população. E eu não vim para cá para criticar o governo passado. Porque no nosso governo, a gente pensa e entende da seguinte forma, o que não fizeram, nós vamos fazer. O que fizeram está errado, nós vamos corrigir. E o que fizeram está certo, nós vamos é melhorar. Mas eu não vou jogar pedra no governo passado. Porque eu entendo que nós trabalhamos muito melhor, nós oferecemos muito mais, nós contribuímos muito mais. E é assim que nós vamos continuar. Trabalhando, para que o povo tenha autoestima resgatada, para que o sorriso possa estar estampado. E quando o governador libera dois secretários, para que venham conosco, conhecer a estrutura de Caxias, eu tenho certeza que o nosso governador tem boas intenções. E que querem, através dos dois secretários, ouvir. E são dois secretários importantes. Aqui o Júlio, da agricultura familiar, e que aqui todas as zonas rurais são agricultoras e precisam do apoio da secretaria. Aqui o Júlio, que sabe, acima de tudo, do quanto a nossa cidade desenvolveu nos dois últimos anos, a parte do turismo, e que gera emprego. E aí tem um deputado aqui, estadual, um não, dois, para avalizar tudo isso e para chegar junto ao governador e cobrar. Porque eu sou cobrado, mas a gente precisa cobrar também. O importante, neste momento, é que está todo mundo junto, no mesmo objetivo. o propósito é o mesmo, contribuir para desenvolver. Como disse aqui, a nossa amiga, que eu posso dizer amiga, que eu acabei de conhecê-la, mas já pelo carinho e a forma com que ela me excepcionou, eu já lhe peço a permissão para chamá-la de amiga. Como ela disse, que um ponto como esse marca a história. E ela vir de São Luís para cá encontrar algo que ela não pensou em encontrá-la, ela sai aqui emocionada por saber do investimento. Mas o investimento nosso não está somente na estrutura física, não está somente nos mobiliários, mas está nesse corpo profissional que faz a educação de Caxias. Esses professores, diretores de escola, os nossos oradores, os nossos vigias. Aqui a educação é vista de forma justa e honesta. A cobrança é que faça as coisas corretas. Mas nós não podemos esquecer de forma nenhuma aquelas pessoas que a gente nem conhece e que a gente nem viu. Que são os operários que construíram essa escola. Que deixam marcado aqui que vieram para cá alguns de Caxias, outros daqui, outros de Nazaré do Bruno, mas vieram para cá e deixaram sua participação porque assentaram cada cerâmica, cada tijolo com amor e com respeito deste povo. Só temos que agradecer. Agradecer a cada um de vocês e em especial a Deus por nos dar a oportunidade de construir a cidade que a gente quer. Boa tarde.